Como se vestir bem todos os dias de maneira prática e rápida? Então, lindona, se você quer ficar por dentro desse assunto, não quer perder nenhum vídeo novo, é se inscreve agora no canal e ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo, combinado? Novas dicas e também aquelas dicas mais especiais que eu sei que fazem grande diferença no seu dia a dia. A primeira dica, lindona, é que de fato você vai colocar em prática primeiro na sua vida, combinado? Você precisa fazer um detox do seu armário, um detox do seu guarda-roupa, tirar de lá as roupas que não te servem, que já estão velhas, puídas, com bolinhas, com manchas, aquelas roupas que não vão te ajudar a se sentir na sua versão diva poderosa. Não adianta você pegar, montar um look incrível se a sua blusa tá manchada, tá cheia de bolinha, tá com aquele aspecto de roupa envelhecida, sabe? E também não adianta você deixar essas roupas no seu armário, porque quando você tem elas ali amontoando, fazendo aquela bagunça, o que acontece é que pelo hábito do dia a dia, o hábito de vestir, você acaba usando sempre as mesmas roupas e muitas vezes essas roupas que às vezes acabam até sendo peças confortáveis, mas que não estão no melhor estado pra você se vestir bem, tá? Você não precisa escolher entre estar bonito ou confortável, você vai ver nesse vídeo que você pode fazer escolhas muito confortáveis e muito lindas. Agora, você precisa tirar essas roupas que não estão com uma aparência bacana, combinado? Isso vai te ajudar a ver outras possibilidades, novas possibilidades no seu guarda-roupas e até relembrar peças que estão lá paradas sem uso, que você vai poder colocar no seu dia a dia e praticamente ter uma peça nova sem comprar nada. Segunda dica, escolha bem as suas lingeries. Lindona, pensa o seguinte, a lingerie é a primeira peça que você veste. Então é importante que essa seja uma peça que te dê conforto no toque do tecido, na modelagem dela, que você se sinta bem, que você se sinta bonita e que ao mesmo tempo seja uma peça que ajude no seu look. Porque não adianta você colocar uma lingerie que aperta, que marca, que não vai fazer com que a roupa tenha um bom, caimento em você. Então assim, na minha opinião, é muito importante que você procure lojas especializadas pra comprar lingeries. As grandes magazines não oferecem uma possibilidade de uma modelagem mais personalizada. Lojas que vendem calcinha sutiã normalmente você consegue que a vendedora meça o seu tórax, meça o seu busto, meça o seu ombro e filetira algumas medidas e encontra o sutiã ideal pra você. Porque às vezes a sua medida de taça ou de costas é diferente do padrão que vai estar em uma grande magazine. Uma mulher pode ter muito busto e costas estreitas ou costas largas e muito busto. Normalmente os sutiãs que são pra costas largas têm uma taça maior. Então isso vai fazer com que ele fique frouxo, não dê sustentação, marque a roupa. Também não adianta uma peça super apertada aqui, fica aquela parte do seio pulando por cima do sutiã. Não vai adiantar, não vai ter jeito de você se vestir bem se sutiã e se a calcinha também não tá te vestindo bem no corpo. As calcinhas também é importante que elas sejam do tamanho certo, né? A calcinha não segura nada, então não adianta escolher uma peça apertada pra tentar diminuir alguma medida. Pelo contrário, só vai fazer pular gordurinhas ali que às vezes nem existem. Então tenha atenção na escolha da lingerie pra ela te vestir bem. E também tenha cuidado pra escolher peças que fiquem invisíveis na roupa. Então calcinhas sem costura, sutiãs, cor nude, calcão da pele, vai nessa linha aí que é sucesso garantido. Terceira dica, invista nos clássicos. Os modelos clássicos, eles elevam o nível do nosso look. Então peças como camisa social, blazers, peças de ofertaria. As peças mais clássicas, mesmo que você não tenha um estilo clássico, ela tende a levar o nível do seu look. E nos acessórios, por exemplo, seria um escarpão, né? Outros modelos de bolsa que eu vou falar aqui mais ao longo do vídeo de forma mais específica. Mas o importante é que você entender que mesmo que você tenha um estilo mais esportivo, ou mais criativo, ou mais romântico, você pode associar um estilo romântico com uma peça clássica, por exemplo. Além de fazer uma nova forma de combinar, o que traz muito da sua personalidade. Porque assim, misturando os estilos, o seu estilo pessoal com o estilo mais clássico, o que que acontece? O clássico eleva o nível do seu look e ao mesmo tempo essa mistura de estilos traz muita personalidade pra forma como você vai estar se vestindo em uma nova composição. O que ajuda também a ser daquele básico sem graça. Então imagina só, uma calça de moletom com uma modelagem interessante, uma calça de moletom bonita, associada a uma camisa social. Já super elevou o nível daquela calça de moletom, né? E se você gosta de uma pegada confortável, você pode estar com essa calça de moletom, com uma modelagem bacana, sem ser cara de ficar em casa, nesse caso, um cenário mais urbano, um tênis bonito, casual, esportivo e a camisa social. Elevou o nível do look. Uma outra possibilidade, um vestido super básico, retinho, bem basicão, com escarpão, ou um sapato chanel, que é um sapato mais elegante, mais clássico, também elevou o nível do look. Então perceba que as peças que são clássicas têm esse potencial de te deixar super diva e bem vestida rapidinho. Quarta dica, planeja os seus looks com antecedência. E lindona, é sério, isso dá certo e ajuda muito. Se você pensar no seu look um dia antes, você já acorda sabendo o que você vai usar, você ganha tempo na hora de se vestir, você não fica nervosa e tem aquele branco. Então planeja o seu look com antecedência. Pensa no que você vai vestir, qual dica você vai colocar em prática. Olha só essa lindona colocando em prática as dicas de combinação de cores opostas. Brincar no look, fazer combinações de cores opostas, dicas que eu tô sempre dividindo por aqui. Essa lindona é cliente loja. Ela participou de um encontro ao vivo comigo e nesse encontro o tema foi combinações de cores. E ela tá aí colocando em prática essa composição. E é claro, ela se planejou, ela pensou, ela é cantora, ela tinha um show pra fazer. E ela fez esse show usando essa composição, essa combinação de looks, ficou maravilhosa. Mas ela planejou antes, ela não chegou na hora de sair e ficou desesperada. Então ela já montou um look que ela se pudesse sentir uma mulher linda, maravilhosa, estar autoconfiante pra essa apresentação. E olha só essa outra lindona. Essa é a Marisa, também é cliente loja, e tá usando a pantalona loja numa outra composição. Nesse look ela teve o objetivo da elegância. E associou uma peça clássica, como eu acabei de explicar na dica anterior. Olha que incrível, ela certamente tá muito confortável e muito elegante. E um look muito fácil de compor. Isso é pra você ver que é possível, é pra mulheres reais. Essas dicas são pra serem colocadas em práticas por mulheres reais. E a quinta dica é, invista nos básicos. Mas Julia, você não falou que a gente tem que ter peças clássicas, alfaiataria e tudo mais? É verdade. Essas peças elevam o nível do seu look. Mas não adianta ter só essas peças, só as peças super fashion, super cheias de detalhes. Se você não tiver os básicos pra conectar uma com a outra, pra dar liga, pra fazer as composições nesse look. Os básicos como t-shirts, regatas, segunda pele, esse tipo de peças mais neutras, lisas e básicas te ajudam a combinar peças com mais informação de moda. Não é que você não possa fazer uma combinação super fashionista, com tendência com tendência, peças bem elaboradas, pode. Mas é um pouco mais complicado, requer um pouco mais de experiência e aprendizado sobre moda. Pra você ter certeza que você tá acertando, coloca um elemento básico de uma cor neutra na sua composição do look. Dessa maneira, você consegue uma composição um pouco mais ousada, trazendo novos elementos, mas com aquela peça segurança. Uma peça básica te dá segurança, que essa aqui, tenho certeza que tá boa, é uma peça básica, mas você conecta com uma alfaiataria, com uma peça mais elaborada, pra também não ficar só no básico. Então a gente vai buscar sempre um equilíbrio, e essas peças básicas vão te dar essa conexão, essa possibilidade de se conectar com elementos, com mais informação, acessórios com mais informações. E fica atento aqui no vídeo, que não tem muita dica especial, pra você entender como é que você vai usar esse básico, sem ficar sem graça, combinado? Sexta dica, invista em itens que são tendências da moda, comprando em grandes magazines. Mas Julia, não tô entendendo mais nada, é clássico, é básico, é tendência, como assim? Exatamente, lindona, nosso armário, ele não precisa ter o mesmo, muito do mesmo. É importante que ele tenha um pouco de cada coisa, um pouco de cada estilo, um pouco de cada possibilidade de uso. Então a gente já falou sobre a importância dos clássicos, que elevam o nível do look, os básicos que se conectam com tudo, e a tendência, por que que ela é bacana? Ela traz um ar de juventude pra forma como você vai estar se vestindo, pra sua imagem, uma pessoa atualizada, antenada, se você tem o seu objetivo de estar mais jovem, também vai te ajudar. Então é importante que tenha uma pitada de tendência, claro, acho que você vai se identificar no seu guarda-roupas. E como as tendências são passageiras, é bacana, assim, uma dica pra você, na hora de comprar de uma maneira mais inteligente, comprar em grandes magazines, porque as grandes magazines, elas não prezam tanto pela qualidade, claro que tem peças de qualidade, mas é diferente de outras lojas que são 100% voltadas pra qualidade, o tecido e acabamento. As grandes magazines vão mais no volume, e isso faz com que elas fiquem um pouco mais acessíveis. Então por que não investir uma peça que você não vai usar tanto tempo assim, de uma maneira mais acessível, né? As grandes magazines têm essa característica também de estar sempre atualizadas com as tendências da moda. Então você vai conseguir encontrar peças acessíveis, super atuais pra você mesclar com o seu clássico, com o seu básico, e vai ficar incrível. Sétima dica, use o clássico preto e branco, black and white. Chame como você quiser, mas essa composição de cores é super clássica, é atemporal, não sai de moda, e tem um ar de sofisticação, um ar de uma imagem de força também, por ser uma cor escura com uma cor clara, esse tipo de combinação de contraste também, traz força pra imagem, e é uma combinação assim, a prova de erros, que você pode usar tranquilamente. Escolha uma blusa bonita, com tecido de qualidade, com tecido bonito, não precisa ser caro, mas que pareça ser caro, capricha na escolha do tecido, uma parte de baixo também bonita, uma saia, uma calça, enfim, essa composição do preto e branco, ela é assim, a prova de erros, e você vai fazer isso, com as peças que você tiver, da melhor maneira possível, fazendo essa composição, que você se sinta super bem, linda, e que lindona, você pode colocar e sair tranquila, que você vai estar muito elegante, bem vestida. Lindona, próxima dica, cuidado na hora de comprar short. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, tá? Eu tô numa loja, vestir o short, achar lindo, comprar. E quando eu vou pra vida real, e eu começo a usar esse short, e andar por aí, eu percebo que é um tipo de modelo, que vai subindo, 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 e às vezes acaba revelando mais, do que a gente gostaria. Ou a cintura vem parar aqui em cima, e a blusa não se acerta, porque ele também não tá fixo, mostra a poupinha do bumbum, algumas vezes acaba marcando demais, a região pélvica, e não fica bonito, não fica elegante, fica difícil estar bem vestida, com um short assim. Então, cuidado, o meu conselho aqui é, quando você for comprar um short, vista esse short, e ande pela loja, tá? Você pode andar pela loja, olhando outras peças, ou fica andando dentro do provador, não sei, dá um jeito, só não sai comprando logo de cara, faça um test drive do seu short, sabe? Essa é a melhor dica que eu posso te dar, quanto mais larguinho o short for, na sua perna, parece que a perna é um pouco mais fina, quanto mais justinho, parece que a perna é um pouco mais grossa, então escolha o modelo ideal, de acordo com o seu objetivo, mas o importante é, que ele não seja curto demais, não fica mostrando a poupinha, é mais elegante, um short um pouco mais comprido, um pouco mais larguinho, esses são mais elegantes, eu gosto muito da alfaiataria também, mas o mais importante disso tudo, lindona, nada de short que mostre a poupinha, então cuidado na hora de comprar o short, faça um test drive, combinado? E a próxima dica é, não saia como uma árvore de Natal, lindona, não adianta você fazer um look incrível, e sair de casa cheia de coisas penduradas, é a bolsa, é a bolsa térmica, é a sacola cheia de coisas, é o tênis da academia, e você sai ali toda pendurada, quase que se equilibrando, com tanta sacola pendurada em você, isso fica deselegante, não é prático, não te ajuda a estar com uma imagem bacana, de uma mulher bem vestida, bem resolvida, que dá conta de tudo, cuidado também com aquelas sacolas, que a gente ganha em algumas lojas, quando a gente faz uma compra, e vem uma sacola de tecido, uma sacola que dá para reutilizar outras vezes, mas com uma logo enorme de uma marca X, você pode até usar elas, para fazer a compra do seu mercado, é uma atitude super sustentável, eu acho ótimo, mas para usar como um look, uma peça no seu dia a dia, não vai funcionar, mesmo que você esteja com a sua bolsa principal, e essa sacola fazendo propaganda por aí, lindona, não fica bacana, se você reusar, tudo bem, agora se você quer estar bem vestida, essa peça não vai te ajudar, essa bolsa, essa sacola não vai te ajudar, o que fazer então, Julia? Você pode ter uma bolsa grande, uma bolsa realmente grande, onde você consiga colocar tudo, seus itens necessários, sua marmitinha, o que você precisa levar, ou uma mochilinha que caiba o seu tênis da academia, por exemplo, o importante é que você consiga compactar, em um único acessório, tudo o que você precisa, uma peça só, um acessório só, uma bolsa, uma mochila, que você possa colocar, e sair por aí, e aí se você na hora do almoço, precisa, enfim, em algum lugar, se você durante a sua rotina do dia, tem que resolver outros assuntos, que não faz sentido levar aquela bolsa enorme, você pode fazer como eu faço, eu tenho minha mochilona, que vem computador, câmera, um monte de coisas para o escritório, e dentro dela, eu trago uma bolsa pequenininha, uma bolsa para colocar no celular, e minha carteira, e quando eu preciso resolver algum assunto rapidinho, eu levo só essa bolsinha pequena, não preciso carregar tudo, então, essa dica super funciona para mim, e eu acho que vai te ajudar muito também, e a décima dica, é organize o seu armário, de maneira inteligente, lindona, eu sei como é, se sentir totalmente perdida, diante do armário, olhar aquele armário cheio de roupas, e ter a sensação de que você não tem nada, ou sei o que é, fazer uma pilha de roupas, em cima da cama, porque você buscou uma alternativa, buscou outra, e quer achar uma peça, não consegue ali, naquela confusão do seu armário, lembra de uma roupa, mas não consegue saber onde ela está, ou pega uma roupa, e está toda amarrotada, eu sei como é isso, eu já passei por isso também, e olha, dentro do método moda sem firulas, um dos módulos mais importantes, um dos temas mais importantes, que fazem grande sucesso, é sobre o armário inteligente, é importante que você, organize o seu armário, de maneira que te dê praticidade, a primeira dica, foi sobre o detox, lembra, tirar o que você não usa, tirar o que não está em bom estado, isso é muito importante, e a segunda dica, é você organizar de uma maneira inteligente, que você consiga visualizar, todas as suas roupas, que você consiga visualizá-las, por categoria, não por cor, sabe, não é só coisa de personal organizer, que tem que estar perfeito, assimétrico, igualzinho, não é isso, mas é organizar de uma forma, que te dê muita praticidade, para você olhar para o seu armário, conseguir ver os modelos, que você tem, pensar em combinações, lembrar dos acessórios, lembrar da bolsa, do sapato, e conseguir se arrumar, de uma maneira rápida, ter realmente praticidade, por isso é importante, que sim, esteja tudo ali à vista, para você, blusas, saias, shorts, calças, vestidos, terceiras peças, acessórios, bolsas, de uma maneira, que você consiga visualizar, essas peças, e lindona, conte comigo nesse processo, você já assistiu esse vídeo, já aprendeu muita coisa, que você pode de fato, colocar em prática, com muita segurança, do que você está fazendo, porque você aprendeu muito hoje, devore o conteúdo aqui do YouTube, tem muito vídeo especial, para te ajudar, tenha certeza, e confiança, do que você aprendeu, que você está colocando em prática, está ótimo, conte comigo lindona, tem mais alguma dúvida, que você lembrou, que você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou amar ver o seu comentário, saber que dia que você mais gostou, conhecer você um pouco mais, saber as suas dúvidas, então compartilha comigo, conta um pouquinho sobre você aqui, o que te incomoda, o que você fica com insegurança, na hora de se vestir, compartilha comigo, vai ser o maior prazer, eu vou responder a sua mensagem, para te ajudar, e quem sabe, até gravar um vídeo, respondendo aí a sua dúvida, as maiores dúvidas, eu posso fazer um vídeo especial, aqui para ajudar vocês, as dúvidas mais pontuais, diferentes também, vai amar, vai ser incrível essa experiência, de nós duas conectar isso aqui no vídeo, um beijo, eu te vejo no próximo vídeo.